Salve, salve rapaziada, seja bem vindo ao canal LC no Japão, tamo junto mais uma vez Hoje nós saímos pra pescar, né, depois de muito tempo aí, consegui uma folguinha Então fui lá pescar com o pessoal, né, o cara me chamou pra ir O rapaz que comprou o meu barco E eu não comecei, eu não filmei a noite, né, ali a hora que eu tava vindo Porque a imagem não fica tão legal Mas tô falando aqui pra vocês agora que a pescaria foi muito bom, né, pegamos bastante peixe Eu filmei algumas coisas ali na parte da noite, né, nós saímos de casa era duas horas E filmei também, né, de dia, onde pegamos bastante robalhinho ali E fica no vídeo aí, fica até o final, deixa seu like, seu comentário Se você tá chegando no canal agora do LC no Japão, já vou te pedir, se inscreve aí, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer Mais um pouquinho, nós chegamos nos 3 mil inscritos aí E eu conto com a sua ajuda Faça parte da nossa família do LC no Japão, beleza? É nós, tamo junto, galera, fui! Nossa, parece que a bombinha nem tá jogando água, né, velho? Não tá jogando água pra fora, né? A bomba? É, tá jogando água É só quando tá engatado, velho? Hã? É só quando tá engatado? É só quando tá engatado? Não No neutro também Léo, qualquer coisa você bate aí pra mim, ô negai Qualquer coisa você bate a mão aí, ô negai Eita, tá pegando água É que o motor fica parado, né? Acho que não, hein, Akil Eu lembro quando eu vinha coisar ele ali Já dá lá mão, já dá lá mão Deu uma batida? Você tá na bifreeze, Léo? Tá na bifreeze? Com o âmulo Com o âmulo também? Vou testar uma aqui, se pegar eu falo pra vocês Tá dando sinal de 5 metros 5? É Tá no fundo Então é vibration, né? By vibration É o que eu fiz aqui agora É, corre, mano Vixe, muito sinal, hein, velho Muito sinal, ó 5 pra 10 metros Tá quase ali Tá quase só ali Boa, mas não sei se é roubá-lo ou se é borá-lo, né? Não, borá-lo deve ser muito forte Não, borá-lo deve ser muito forte Hã? O arco deve ser muito forte Não, não 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 É principalmente São bem Não, borá-lo deve ser muito forte Não, borá-lo E aqui está fazendo caçagô, não? Caçagô? É. E aqui está. E aqui está. Esfomínio é bom usar branca, né? A água está meio suja, né? Usar cor branca. Estou usando meio creme, né? Ah. Está bem suja a água, né? Eu deixei minha caixa de risco lá no carro. Está brincando. De rua. Não mora? Sério? Não, não. Por isso que está meio triste aí, pô? É. Mas lua nós temos aqui de monte. Eu trouxe as BigBaito, né? Queria testar a BigBaito, né? Roubar não é não, hein? Não morreu. Não morreu? Aham Peguei, ai escapou Escapou Aqui, 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 ó É, a vermelha Peguei, ai escapou Aqui, aqui, ó 35, 40 . . . . Vamos lá. Calma, Macau. Mas... Não, olha aqui, olha o outro vindo aqui atrás, aqui, olha, dois, olha, aqui, olha, vindo atrás, aqui, olha. Não, aqui, olha. Biber? É, Biber, Metal Biber. Pega, pega, pega. Aí, Macau, aí, Macau, aproveita aqui. Olha lá, olha lá, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Aí, vai escapar. Vai escapar o meu. Ui, bateu, ele veio, mano. Só que ele errou o bote. Parece bitela, né? Vai dar uma comitê-go-sia aqui. Opa! Eita, bonitão. Siga o pescado que se mete, não é? É, negócio que se mete, é, cara. Vai só dar merda. Ah, o meu, ao contrário, eu abandonei a carretinha que eu comprei lá pra testar lá e larguei tudo. Nossa, eu tento com o carregador, eu tento com o molinhete, mas não tem jeito. Aí, mais um pra nós. Peguei na vibration, viu? É. Aí, pessoal. Mais um pequenininho. Ó, o que eu tinha morado aí? Combinado. É assim, né? Valeu. Obrigado. Eu fazia igual a André lá, o ventão tava indo roubar lá. Ó, o que se vê que deu roubar o fogo grande pra caramba, é uma foto, né, mano? É. Vai, bichão. Vai embora. Vai. Vai, fi, cê tá solto. Ó, vacilando aqui, ó. Vai, Marco, vou ver que eu vou falar. Aqui, Marco, ó. Oi? Aqui, ó, dando bobeira aí, ó. Agora ele foi embora. Não entendi. Tava dando bobeira aí, ó, não quis ir embora. Tá bom. Tá bom. Legenda por Sônia Ruberti